O homem chega e já desfaz a natureza Tira a gente e põe represas que tudo vai mudar Do São Francisco lá pra cima da Bahia De um dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do viado que dizia que o sertão ia nadar E o sertão vai vir a mar, lá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai vir a mar, lá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus, demônio, se casa nova se disser Adeus, pirão, arcado, vem e o rio te engolir Debaixo da água lá se vai a liga inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no salto do sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar E o sertão vai vir a mar, lá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai vir a mar, lá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão O homem chega e só desfaz a natureza Tira a gente e põe represa Diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da valia Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do viado que dizia que o sertão ia nadar Com o sertão vai vir a mar, lá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai vir a mar, lá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus, irmão, se faz a nova ser do céu Adeus, filão, arcado, vem o rio Timbunim Debaixo da água lá se vai a liga inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no salto do sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar E o sertão vai vir a mar, lá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai vir a mar, lá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão É o nosso prazo a nova ser do céu Irão, arcado, sobradinho, adeus, caravinhos, adeus É o nosso prazo a nova ser do céu Irão, arcado, sobradinho, adeus, adeus, adeus Oh, 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 oh Oh, 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 oh